Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Tia Carol tá aqui pra apresentar a rotina semanal do dia 28 de setembro a 2 de outubro, tá ok? Então, preste atenção nas atividades, tá? E vamos começar! Então, na segunda-feira, dia 28 de setembro, vamos ver as nossas atividades do dia. Então, vocês vão assistir os vídeos propostos na rotina para a realização da atividade. Lembrando da importância, né, turminha? A tia Carol seleciona os vídeos com bastante carinho, nele contém informações importantes, tá? Como traçado de letra, de números, movimento e alguma informação pra estar ajudando na memorização da tarefa, tá? Então, na segunda-feira, nós vamos estar recordando a vogal O. Olha lá, ó, a nossa boquinha como que faz quando a gente fala a vogal O, né? Faz a boquinha, ó, O, faz o biquinho, né? Então, vocês vão estar recebendo atividade impressa, né? E aí, adulto, converse com as crianças sobre as palavras que iniciam com a letra O. E incentivem a identificarem outras que também iniciam com a mesma. Então, ó, ovelha, orelha, olho, ovo, óculos, né? Tem várias palavrinhas que começam com a letra O. Auxilir também a fazerem o movimento da letra no ar, antes de iniciar a atividade. Então, ó, com o dedinho no ar, reproduzir a letrinha O, que é uma bolinha, né? Como se fosse um círculo. Depois, vocês vão completar os espaços da atividade com a letrinha O e colorir os objetos que iniciam com a vogal O, né? Então, aí no desenho tem vários objetos, alguns não começam com a letrinha O. Então, falem pra eles ouvirem, e aí eles repetem e pintam as que começam com a vogal O. É importante que a criança faça o traçado correto, papai, mamãe, né? Quem estiver acompanhando na tarefinha. Então, por isso eu falo da importância de assistir o vídeo proposto. Porque lá no vídeo tem o traçado correto, da onde começa a letrinha a onde termina. Aqui, ó, a tia Carol vai fazer igual eu sempre faço. Olha lá, presta atenção. Então, ó, com o lapizinho, ó, coloca lá em cima o lápis, sempre na parte de cima. Olha lá, ó. E vamos fazer uma bolinha, ó. Letrinha O. Muito bem. Feito isso, a tarefinha tá ok, viu? Vamos para a atividade da terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. Na terça-feira, vocês vão assistir a um vídeo. É o vídeo de uma história que se chama A Bruxa do Batom Borrado. Turminha, pensa numa história super legal, motivadora, que trabalha sobre a amizade, sobre a empatia pelas pessoas. É muito interessante essa historinha. E aí, depois de vocês ouvirem a história, nós vamos fazer uma brincadeira de bate-mão. É, que é muito importante para estar estimulando a coordenação motora e também a sincronia com o ritmo de música. Sabe a musiquinha? A, do, le, ta, le, pe, ti, pe, ti, polá. E tem várias outras brincadeiras que é de bate-mão, para a gente acompanhar a coordenação motora e ritmo da música. Além de desenvolver a linguagem, a fala, a escrita, a leitura, porque vai estar trabalhando com música, né? Então, olha lá, nossa bruxinha aí, ó, de batom. Então, ouçam a historinha para depois a gente fazer a atividade. E a atividade do dia vai ser bem simples. Vocês vão precisar de uma pessoa, né? A criança e um irmãozinho, a criança e um primo. É, vocês vão escolher com quem vocês vão querer brincar. Lá na rotina, a Tia Carol disponibilizou a letrinha da música, tá? E aqui no vídeo vocês vão ver como que vocês vão brincar. Presta atenção. Pato, patom, patom, tirubá, e cutom. É masculino, é feminino. Quem bate palma, beija o menino. Um dia desses, eu conheci. Uma velha que se chamava Dona Leia. A velha caiu, o homem viu. A casinha dela, desde a amarela, foi do Brasil. Quem bate palma, imita a velha. Olha a minha netinha bonitinha, me dá um exercício. Prestaram atenção, turminha? Então, é uma brincadeira de bate palma, tá? Que aí vocês vão ter que cantar a musiquinha e bater a palma. E aí, depois, no final, vocês viram que não pode bater palma no final. Mas, como a palavrinha, a última palavrinha é bate palma, então a nossa cabeça vai confundir. Mas não pode bater palma, porque quem bate palma por último tem que imitar uma velhinha. Então, adulto, brinque com as crianças, incentivem, né? E aí, bate uma foto, registre esse momento pra gente e compartilha que a gente vai gostar de ver. Essa é a atividade da terça-feira. E a brincadeira, vocês viram que se chama batom, que tem tudo a ver com a bruxa, né? Que passava batom. Na quarta-feira, dia 30 de setembro, vocês vão assistir aos vídeos propostos na rotina para a realização da atividade. E nós vamos relembrar o numeral 4, né? Olha lá, então, nós já trabalhamos o 1, 2, 3 e agora o 4. E aí, como atividade, o que vocês vão estar fazendo? Vamos recordar a quantidade e o traçado do numeral 4. Incentive as crianças a contarem quantos objetos possuem na atividade e auxiliem no traçado dos pontilhados. Então, na atividade vai ter os pontilhados e depois é só mostrar que você já aprendeu nos quadradinhos de baixo. Importante, olha lá, a criança fazer o traçado correto. Por isso, assistam os vídeos dispostos na rotina que tem certinho o traçado do número 4. Então, ó, como a letrinha O, a tia Carol vai fazer o número 4. Presta atenção, ó. A gente vai fazer uma linhazinha e virar ela, ó. Vai ficar uma letrinha L. E depois, ó, só cortar. Número 4 pra vocês, tá certo? A atividade da quinta-feira, dia 1º de outubro. Tem uma música pra vocês ouvirem. Ela se chama Matemagicamente. É do mundo Bita. É uma música super linda, tá? E aí, depois de vocês ouvirem essa música, o que vocês vão estar fazendo como atividade? Ela se chama Conte e Pinte. Então, ó, incentivar as crianças a contar os objetos dispostos na atividade e depois levar os objetos até os bolsos com o numeral que indica a quantidade correspondente. Então, nós temos vários objetos com diferentes quantidades. E aí, nós temos do número 1 até o número 5. Então, vocês vão contar e ligar os objetos até no bolso que indica a quantidade correta. E depois, colorir nossa atividade. E a atividade da sexta-feira, dia 2 de outubro. Vocês vão assistir a um vídeo da Tia Carol, né? Que se chama Com as minhas mãos eu vou fazer. Então, a gente vai utilizar as mãos. Aí, a gente vai fazer um avião com as mãos, uma borboleta, um microfone, né? Então, vão ter várias coisas que a Tia Carol vai fazer utilizando somente as mãos. Então, assiste esse vídeo que tá muito bacana. Aí, como atividade número 1, ela é... O que vocês vão fazer? Após assistir o vídeo da Tia Carol, peçam para as crianças fazerem com as mãos os movimentos propostos pelo vídeo, né? Pra estar estimulando a coordenação motora. Tire fotos e compartilhe esse momento divertido com a gente em nosso grupo, né? Uma atividade bem fácil e bem divertida. E aí, depois, como uma segunda atividade proposta, vocês vão precisar de uma folha de papel qualquer, tá? Canetinha, lápis de cor, tinta guache, o que vocês quiserem. Então, ó, vocês vão ou carimbar com tinta ou contornar com lápis colorido, canetinha, a mãozinha da criança, formando um desenho. Há vários desenhos e imagens que podemos formar com as mãos, né? Dá pra fazer caranguejo, dá pra fazer peixinho, dá pra fazer patinho. Aí, turminha, é só utilizar a criatividade e recriar o desenho que preferir. Olha lá, a Tia Carol colocou aqui, ó. Tem borboleta, tem Papai Noel, tem joaninha, tem caranguejo, tem peixe, girafa, né? Sapinho, então vocês vão... Tem a Dona Aranha ali embaixo, ó, que eu tô vendo também, com as duas mãozinhas assim, ó, fazer o olhinho dela. Se não tiver tinta, turminha, é só contornar, tá? Pedir pro papai e pra mamãe contornar a mãozinha no formato do desenho que vocês desejam. E aí, utilizem a imaginação, deixem a criança brincar, que é muito importante nessa fase pra elas, tá bom? E aí, não esqueça de mandar uma foto pra Tia Carol, né? Que eu tô morrendo de saudade de vocês. Turminha, um beijo, uma boa semana e bons estudos! Turminha, um beijo, uma boa semana e bons estudos!